Boa tarde. Perdão por estragar o seu almoço, mas o tema de hoje é o estupro. Andei falando esses dias aí no Twitter que eu acho que as mulheres terão ainda mais mil anos de sofrimento com isso, mas eu queria detalhar hoje em pontos específicos do porquê que eu penso isso. Porque eu acho que nós estamos reproduzindo a mesma merda que se fez nos últimos séculos, hoje em 2023, e começa com a educação que estamos dando para os nossos filhos. Bom, antigamente, na época da minha avó, do meu avô, do meu pai, minha, as meninas eram educadas com a ideia de que se você é mulher, você tem que se fazer de difícil. Se você gosta de um rapaz, não diga assim para ele de imediato. Isso parecerá que você é fácil. Então diga não. Aos homens foi educado, aos meninos foi educado sempre que quando a menina diz não, ela não disse não, ela disse sim disfarçado, porque ela tem que se fazer de difícil. Então a tarefa do homem, do menino, é romper esse não, é conquistá-la. Mesmo com o não inicial dela, que não era não, era só um sim provisório, um sim disfarçado. Você percebe que ali, aí, na base, começa a ideia de que quando a mulher diz não, ela não quis dizer não, ela quis dizer sim, mas era um sim disfarçado. Começamos mal. Começamos educando os nossos filhos de que o não da mulher é um sim. Eu converso muito com criança, eu lido muito com criança e eu escuto muito criança. E tem muita criança vendo pornografia. Papai e mamãe, vamos ter que conversar com os filhos sobre isso. E explicar para eles que o que eles veem naqueles videozinhos interessantes não é vida real. A vida real não é assim. De que sexo não é assim. Ah, meu Deus. A ideia da subcultura. A ideia de que o cinema, a televisão, a arte, às vezes ela expressa a ideia da violência masculina sobre a mulher, nem sempre deixando claro que isso é crime. Eu estou dizendo que a arte, que o cinema, que a televisão não tem que tratar disso. Tem que tratar disso. Mas deixando claro que isso é crime. A televisão, os filmes, as novelas, a música, a música, a música, trata da mulher como objeto, como ser passível de bater, de bater. Mas não deixa claro que isso é crime. A subcultura, a ideia de que as mulheres têm que apanhar, porque isso é algo prazeroso, é algo glamuroso, está presente hoje, em 2023. As meninas cantam isso. Os meninos cantam isso. A nossa música, em alguns gêneros musicais, coloca a ideia de bater na mulher como algo glamuroso. Mas não deixa claro que isso é crime. Eu nem entrei num outro assunto, que é polêmico também, e talvez aí a polícia civil vai chegar aqui, daqui a pouco, se eu falar disso. Mas dos estupros domésticos que acontecem dentro das casas, dos estupros que os homens praticam contra as mulheres, porque acham que o casamento permite isso, e que acontece aqui em Sobradinho. Eu nem entrei nesse tema, que daria um outro vídeo. Temos um problema a ser resolvido, mas eu tenho dúvidas de quantos anos, ou quantos séculos, levaremos pra resolvê-lo. Boa tarde. Boa tarde.